Nelson Vazquez. Nelson, você que foi um dos maiores jogadores, o maior zagueiro da história do futebol do Mato Grosso, qual que é a emoção hoje de inaugurar a Arena Pantanal? A emoção é muito grande. Eu tinha 38 anos atrás e eu estava aqui jogando na inauguração do Verdão. E coincidentemente, hoje foi a auxiliar técnico da estreia da Arena Pantanal, que é do mesmo lugar. E aí, qual que é a expectativa para o jogo do misto hoje contra o Santos? A expectativa é muito grande. O Santos é uma grande equipe, eu acho que é a melhor do Brasil hoje. O misto está bem treinado, trabalhado bastante. É uma grande equipe e eu tenho certeza que o misto vai sair daqui de volta em nós. Nelson, vendo um gramado desse, não dá vontade de ele voltar a jogar de novo? Olha e fala. Até arrepiou quando eu entrei aqui. A vontade foi muito grande. Eu nunca tive tanta vontade de jogar, depois que eu parei de jogar, que é o que eu tive agora. É um sonho. Isso aqui é o estado mais bonito que eu já entrei na minha vida. E aí... E aí...